Muito se fala em inclusão, especialmente quando a luta LGBT vem à tona. E quando mexe no mês do orgulho LGBT, então, a gente ouve inclusão pra cá, inclusão pra cá. Mas inclusão só é falada porque existe uma coisa chamada exclusão, preconceito. E é sobre isso que a gente vai falar, porque inclusão não deveria existir. O certo seria a gente diluir ao invés de incluir. Roda a vinheta pra gente falar sobre isso. Oi, maravilhosos! Oi, maravilhosas! Eu sou a Léo Aquila. Bom, acho que você já sabe, né? Se você tá no meu canal ou caiu aqui de gaiado. De vez em quando vem parar alguém aqui que tá fora da bolha e fala O que eu tô fazendo? Como é que eu vim parar nesse lugar? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Entra, fica à vontade. Aqui é um canal cheio de paz e amor. Aliás, a minha tatuagem Decidi Amar Você, também é o tal contrário, porque eu tô gravando na selfie, ela foi feita exatamente pra que as pessoas entendam a mensagem desse canal. Aqui, discurso de ódio não cabe, intolerância religiosa não cabe. Aqui todo mundo... é democracia. Todo mundo pode falar, desde que seja sem ódio. Combinado? Então segue o barco. Vamos falar sobre inclusão versus diluição. O que é inclusão? Que tanto se fala. Nós, que somos da classe LGBT, lutamos muito por isso. Mas não só nós. Tem os pretos também. Tem os PCDs, que são as pessoas com deficiência também. E aí, todo mundo se junta aqui, o famoso minorias, para cada um lutar pelo seu espaço na sociedade, nas escolas, nas empresas. Muitos comércios, por exemplo, não contratam uma mulher trans, por exemplo. Apesar de que a gente tem vivido ultimamente uma outra realidade que está começando a mudar. Mas, amor, falta muito. É por isso que a gente tem que trabalhar a inclusão. É por isso que, muitas vezes, esse negócio de inclusão vira até lei. Lembra das cotas? Então, esse negócio da cota é uma maneira de incluir. Incluir os pretos, por exemplo, com aquela cota de alguns por cento, não sei quanto que é, a cota de 30 por cento, enfim. Não importa a porcentagem. Eu estou falando da cota em si. E que muita gente acha injusto, porque acha que tem que ser por meritocracia. A cota, ela serve para causar um ajuste. É claro que ela tem que ser por um tempo limitado, até que esse reparo seja feito. Mas isso demora, gente. Porque olha quanto tempo os pretos injustamente foram escravizados. Eu tenho até vergonha de falar sobre isso, porque eu acho um absurdo tão grande. Que, olha, me dói o coração de ter que tocar nesses assuntos. Mas, enfim, eu estou tocando nesse assunto para a gente ver, criar esse paralelo que eu estou querendo entre inclusão e diluição. Porque o certo não seria incluir, seria diluir. Mas a gente só pode diluir se todo mundo estiver incluído. Então, o que eu estou querendo chegar é o seguinte. A gente trabalha primeiro essa inclusão. E quando as pessoas entenderem, e quando não tiver mais o tal do racismo, o tal da LGBTQ-fobia, os preconceitos todos na sociedade, onde as mulheres trans tiverem emprego, por exemplo, e não precisarem trabalhar exclusivamente com prostituição, apesar de que hoje muitas, muitas têm profissões. Eu sou jornalista, eu sou coordenadora de gabinete, eu sou política. E é possível ser, né? Quando a gente olha várias mulheres trans aí brilhando em vários campos, a gente tem uma luz no fundo do túnel. Uma esperança que nasce. Uma referência que na minha época, por exemplo, eu não tinha. Infelizmente. Então, eu cresci também achando que travesti, não. Deus me livre, socorro. Jamais, jamais. Até que você se depara de frente com o espelho, com a sua própria realidade. Não tem como fugir. E você pensa, e agora? E agora é se preparar para esse momento. E agora é correr atrás, ter o seu estudo, ser alguém, para não precisar ser jogada na prostituição. Você pode se prostituir? Pode, se você quiser. Mas não por obrigação, porque precisa pagar a conta, porque senão vai passar fome, essas coisas todas. Isso eu acho que não é legal. De qualquer forma, o nosso conteúdo aqui traz essa reflexão. As empresas, por exemplo, estão num tal de inclusão, inclusão, especialmente no mês LGBT, né? Que é o mês de junho aqui no Brasil. Então, nesse mês do orgulho, é um tal de inclusão, para cá, inclusão, para lá. Só que inclusão, gente, é uma palavra que já está ficando demodê. Sabe por quê? Primeiro, porque o certo é acolhimento. E isso a gente vai tratar num outro conteúdo que eu vou trazer nos próximos dias para vocês. A diferença de inclusão e de acolhimento. Mas o certo, do certo, seria a gente diluir. Mas para diluir, a gente tem que primeiro incluir. Para diluir, a gente tem que ter no poder, por exemplo, lá naquela bancada de deputados, igualdade entre homens e mulheres, por exemplo. Não tem. E tem que ter todo tipo de mulher. Tem que ter mulher preta, tem que ter mulher trans, tem que ter mulher no poder. Porque só a mulher consegue entender outra mulher. Por exemplo, eu defendo que a mulher tem que se aposentar muito antes do homem. Para mim, a idade certa da mulher já trabalhar essa aposentadoria é 55 anos. Que contribua, o tempo que tiver que contribuir, prepara essa mulher durante toda essa vida, mas ela tem que se aposentar mais cedo. Porque a mulher tem questões que o homem não tem. Como, por exemplo, ter que andar de salto para se manter em determinados empregos. Homem não tem. A mulher tem que passar por isso. Quem vai acolher essa mulher quando tiver com a coluna estrupiada? Ninguém. Aí vai querer pé de igualdade com o homem na hora de aposentar? De jeito nenhum. Quem que dá a luz? Quem que engravida? Quem que sofre para carregar o bebê? Quem que sofre para amamentar o bebê? Quem que tem todas essas questões hormonais? Quem que sofre tanto assédio no trabalho, na rua, na sociedade, em qualquer lugar? Quem é que sofre o feminicídio? É tudo a mulher. Então por que que na hora de aposentar, aí está ali, ó, um pouquinho só de diferença? Ah, não. Essa diferença tem que ser gritante. A mulher precisa se preparar melhor para ter uma qualidade de vida na velhice um pouco melhor também. E eu acho muito justo defender que a mulher aposente muito antes do homem. Aliás, isso aqui vai dar o que falar e eu quero saber o que você pensa. Já deixa seu comentário, curte, compartilha. Clica no sininho para você receber uma notificação toda vez que eu entrar aqui postando um vídeo. Aí você já assiste na hora que eu postar, tá bom? Eu gosto assim de gente que corre para me ver. Então é isso, gente. A gente vai trabalhar ainda por um tempo histórico essa inclusão, mas o que eu sonho mesmo e fica o meu desejo de mundo melhor é que a gente dilua. Porque o que é diluir? No meu caso, por exemplo, quando precisa me incluir é porque eu ainda estou sofrendo preconceito. As mulheres trans estão sofrendo preconceito. Os pretos, as pretas e todas nós estamos sofrendo preconceito. Quando já estiver diluído, quando a gente se misturar, diluído, que eu digo é misturado na sociedade, a gente então avançou. Não vai mais precisar falar de inclusão. É a diluição que conta. Por exemplo, eu quando estou na rua e eu simplesmente ando, eu simplesmente flutuo pela rua vivo e está tudo certo. Eu estou diluída na sociedade. Ali não faz diferença o tipo de mulher que eu sou. Mas quando apontam o dedo e quando alguém precisa me passar na frente senão não deixam entrar ou precisa me dar uma vaga senão não me contratam, estão me incluindo, é porque a gente ainda está atrasado. E aí, a inclusão é necessária. Deu para entender? Pouquinho, né? Assiste de novo se ficou confuso. Aliás, você pode assistir qualquer outro conteúdo desse canal porque tem assim, ó, de coisa bacana. São quase 900 vídeos para vocês se deliciarem e maratonar aqui comigo. Vejo vocês amanhã. Espero que sim. Um grande beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto